Olha, estamos aqui no maior centro de compra da cidade e região, Armazém Paraíba, onde você vai encontrar tudo o que você procura. E estamos aqui no departamento de moda, queremos dizer pra você que durante toda esta semana o Paraíba está com ofertas incríveis. Olha gente, recebemos muitas novidades, produto de qualidade, com preço baixo e pra ficar melhor, com facilidade, imperdível. Estamos aqui com alguns produtos, olha só, recebemos agora essa grande novidade, blusa da marca MP, é exclusividade do Paraíba, certo? Com preço especial a partir de R$ 29,00. Olha só, é uma grande oferta, temos ela em diversas cores, certo? Diversos estilos, pra você mulher que gosta de andar com elegância. Temos aqui também para os homens, olha só, lindos modelos de camisa, tendência de moda, agora é o estampado floral, não é isso? Tudo isso você encontra. E olha só, gente, é marca exclusiva do Paraíba, marca opção, produtos que realmente tem todo um procedimento pra atender a necessidade dos nossos clientes. Temos modelos aqui de short, marca MP, é exclusividade do Paraíba, acabamos de receber, já está na exposição, certo? A partir de R$ 65,00. É um produto que veste muito bem, eu tenho certeza que você mulher vai adorar. E também tem esse outro estilo, olha só, com detalhes aqui, ó, desfiado, certo? Temos detalhes aqui na lateral, marca MP, exclusividade do Paraíba. Falamos aqui do setor de confecções, e no setor de calçados também tem novidade. Olha esse tênis aqui, ó, super na moda, é tendência do momento. Temos em diversas cores, ele na cor nude, na cor preta, certo? A partir de R$ 65,00. Tudo isso em até 10 vezes sem juros no seu cartão Paraíba e demais cartões. Corra para o Paraíba e aproveite. Durante toda esta semana, ofertas imperdíveis.